É o G Corocho All right Mais quente o music Tá no beat, tá no beat Olha moça, para aí Vira para mim All right Em primeiro lugar, quero te conhecer Qual é o teu nome, baby? Em segundo lugar Eu quero saber se tu não tens alguém, baby Em terceiro lugar Eu quero aprovar a amizade contigo, baby Eu quero te fazer como meu chá Eu quero te fazer como meu café Eu quero te fazer como meu chá Moça, eu te amo Não me pega daqui, moça Só me dar a chance, baby Não me pega daqui, moça Só me dar a chance, baby E que vale moroni, moa, baby Eu prometo que vou te assumir Eu prometo que vou cumprir Tudo que você me falar Farei-te feliz, mulher Não vou negar Eu vou pagar O seu lobolo Eu vou pagar Eu vou te deixar Farei-te feliz, mulher Falei-te feliz, mulher Falei-te feliz, mulher Falei-te feliz, moça Falei-te feliz, moça Yeah, yeah, yeah Não me pega daqui, moça Só me dar a chance, baby Não me pega daqui, moça Só me dar a chance, baby O que vale é o único, 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 baby Um forte abraço Não me pega daqui, moça Só me dar a chance, baby Não me pega daqui, moça Só me dar a chance, baby O que vale é o único, 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 baby Não me pega daqui, moça Só me dar a chance, baby Não me pega daqui, moça Só me dar a chance, baby O que vale é o único, baby O que vale makata eu, baby O que vale que eu vou no, baby